Adeus Meu bairro de encantos Dos teus mais lindos recantos Só a saudade ficou Adeus, Mouraria Adeus, tradição Já ouço a cidade Cantar com saudade A tua canção E as casas velhinhas Feitas de pedreria Vão pelo caminho Dizendo baixinho Adeus, Mouraria Adeus Trapeira modesta As sardinheiras em festa E dos beijos ao luar Adeus Taberna bizarra Onde nas noites de flor Que itares iam chorar Adeus, Mouraria Adeus, tradição Já ouço a cidade Cantar com saudade A tua canção E as casas velhinhas Feitas de pedreria Vão pelo caminho Dizendo baixinho Adeus, Mouraria E as casas velhinhas Feitas de pedreria Feitas de pedreria Vão pelo caminho Dizendo baixinho Adeus, Mouraria Adeus, Mouraria Adeus, Mouraria